E aí sertanejados, obrigado pela companhia, já deixa o like no vídeo que a sua curtida tem muita importância pra nós. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades. Andressa Suíta comemorou o aniversário do pai dela na Fazenda. O vovô Suíta fez 70 anos ao lado dos netos ali e cantaram parabéns. Muitos fãs perguntaram se o Gustavo Lima havia deixado alguma mensagem para o sogro. Pelo menos nas redes sociais não teve nada. Gente, a Andressa postou e teve comentários de familiares, mas nada do Gustavo. Mas a relação deles tá muito boa, com certeza deve ter tido alguma mensagem, falou pessoalmente. Gustavo não é muito de postar sobre aniversários, né galera? Veja aí como foi esse momento. Muita felicidade Muitos anos de vida Zeraçúcar, meu bolo de 70 anos Heróis Ganais Ganais